Olá galera, eu sou a Troy, bem-vindos ao canal Seguindo Tentando. É pessoal, enchi o tanque da moto, estava quase no final, acho que eu deveria ter ali, acho que o tanque deveria ter no máximo uns 2 litros de gasolina, eu estava com receio dela parar bem no meio do trânsito e dar um problema, tomar uma colisão, então eu falei, eu vou botar logo a gasolina nela, enchi o tanque, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês, não sei se vai derramar aqui, porque essa moto está muito inclinada, não sei se o pé está entortando, não sei o que está acontecendo, está vendo aí? Olha, na tampa, está vendo? Olha só, gasolina na tampa, na tampa, graças a Deus, a moto feliz e eu triste, mas tudo bem, triste, porque gastei o dinheiro do almoço, da comida, do alimento, mas tudo bem pessoal, mas tudo bem, tá? O que acontece? É isso, eu falei, gente, eu vou viver a vida do jeito que dá para viver, né? Eu vou viver a vida sem dinheiro, com a moto, com a motinha velha, para lá e para cá, criando, mas sempre, com muita seriedade, tá pessoal? E muita responsabilidade, tá? É claro que eu estou com a motinha velha ali, mas ela está ali, guerreira, veio do Rio de Janeiro para cá com ela, de boa, foi para a Urubeci, voltei, a motinha anda bem na estrada, não dá trabalho, graças a Deus, dá uma despesa, dá, como qualquer transporte, mas enfim, eu falei, gente, a vida é só trabalhar, 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 trabalhar? Não, não é só isso, você tem outras opções, mas só que são situações mais difíceis, mais complexas, beleza? Então tá, aí eu falei o seguinte, bom, vou trabalhar por 22 anos, trabalhei por 22 anos de carteira assinada ali, acordando 5 horas da manhã, pá, 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 todo dia, pá, 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 melhor funcionário do mês, melhor funcionário, melhor funcionário, pá, 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 nunca cheguei atrasado, nunca, nunca faltei, nunca, já fui até trabalhar com a cabeça cheia de ponta, que eu tinha, né, batido numa ponta lá e o médico deu a testada, falei, não, eu vou assim mesmo e pá, 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 e assim foi, 22 anos, comprei a moto, comprei a Kombi, que a Kombi infelizmente não tá mais comigo, pois eu comprei uma Kombi com motor ruim, o motor abriu e eu sem dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha, eu comprei a Kombi, não tinha dinheiro pra consertar, fiquei sem a Kombi, me restou apenas a nossa motoca, é isso aí galera, eu falei, trabalhei demais, trabalhei demais, agora eu vou curtir a vida, né, a liberdade às vezes ela custa, ela tem o seu preço, ela cobra um preço muito alto, né, mas, mas ela também te proporciona momentos diferentes daquilo que as pessoas vivem, daquilo, é um direito de todos tá pessoal, todo mundo trabalha, todo mundo faz o que quiser da vida, não é mesmo? Então é isso, é, eu falei, eu não quero viver a vida só, né, claro, o trabalho é muito importante, você está trabalhando, é óbvio que é muito importante, né, mas eu já trabalhei demais, eu tô na fase da vida em que eu cheguei e falei, ó, também vou curtir um pouco, senão vai ser só esse padrão, ressaldando que esse padrão também é óbvio, é muito importante, né, gosto de trabalhar, amo trabalhar, mas eu também preciso viver, cara, olha só, perdi o parafuso daqui, ó, ainda bem que está amarrado com o arame, olha aí, nossa motoca aí galera, então é isso pessoal, vou preparar aquele café, talvez não nesse vídeo, né, vou preparar o café, peguei a água, agora vou pegar aqui o fubá, o fubá, o casaco, câmara de ar, capa de chuva, o gás, pegar o gás, olha o gás que eu paguei, ó, 34 reais, se vocês quiserem me repor esse valor, tá pessoal, vou agradecer muito vocês, tá bom? Muito, muito mesmo, mesmo, bom, vamos lá, nosso copinho guerreiro, nosso copinho guerreiro, vamos preparar aquele café, nosso copinho guerreiro, o oi, o oi, aí as pessoas falam assim, ai atrai, isso daí, olha quanto que eu paguei no oi, consegue ver aí quanto que eu paguei no oi, ó, olha aí, 45 reais o oi, 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 olha, 45 reais, ai atrai, você pede demais, ai meu Deus do céu, gente, é por isso, porque o dinheiro, porque as coisas, elas são muito caras, sabe, as coisas são muito caras, e aí já viu, né, e aí já viu, o dinheiro que eu ganho vai embora muito rápido, porque as coisas são bem carinhas, né, eu preciso de um pano, sabe, sem pano aqui, tem a luva, tem esse couro aqui, ó, que é o couro que eu uso para pegar, para pegar o copo de café, vou pegar essa daqui, tá o fubá, esse fubá eu não vou abrir agora, porque eu tenho um pouco lá, tá aqui o filtro, filtrozinho, e é isso aí, vamos tomar um café, vamos preparar um café, então é isso, pessoal, eu sou a Troy, direto de Chapecó para o mundo, direto de Chapecó para a sua casa, muito obrigado por me receber na sua residência, direto de Chapecó para o seu coração, é isso aí, galera, um forte abraço a todos, tá, forte abraço a todos, vou fazer esse café aqui, vou fazer o café, né, mas vai demorar um pouquinho, que eu ainda vou ter que tirar o tripé, ó, dar uma trabalheira tirar esse tripé, que eu tenho que desparafusar aquilo ali tudo, tem que desparafusar, tirar completamente para poder sacar, e é isso aí, aqui está a nossa casa, a casa do Atray, saco plástico, e é isso, e assim a gente segue vivendo, e assim a gente segue vivendo na humildade, né, na simplicidade, reconhecendo sempre que a vida é muito frágil, é muito sensível, devemos viver e cuidar dela da melhor forma possível, tá, Jesus Christ, passou um rapaz ali empinando a moto, Jesus, com uma menina na garupa, link, Deus do céu, é o que eu falo, eu não ando de moto, eu me transporto em cima de um veículo, então, sendo assim, eu ando bem devagarzinho, bom, pessoal, então é isso, vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, vou deixar meu pix aqui na descrição, ô, a senhora também paga um café para tua, paga um almoço para tua, um buffet e tal, pá, 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 bom, pessoal, eu não planejo o meu dia de amanhã, tá, amanhã, eu olharei para o horizonte e verei o que ele me reserva, né, e assim eu sigo tentando pelas longas estradas da vida, muito obrigado por vocês estarem comigo, muito obrigado por vocês apoiarem o canal, um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê em breve, valeu, valeu, galera, see you tomorrow, see you later, all food is in, bis bald, felicidade para todos vocês, um abraço.